Oi, gente! Hoje nós estamos indo pra uma pré-estreia, só que essa pré-estreia não é qualquer pré-estreia de filme, não. Vai ser na primeira sala IMAX do Brasil, então eu já tô muito ansiosa, vai ser lá no shopping JK, já tá escurecendo aqui, já são seis e meia. A gente precisa estar lá às sete e meia, nem sei se a gente vai conseguir chegar no tempo, mas vamos tentar burlar aí o trânsito e acompanha com a gente até esse vlog. Você é ansioso pra ver o filme? Pois eu gosto de mediação, então qualquer coisa tá bom. Nossa, eu não sou muito fã, preferia assistir... Qual foi o filme da Tata que lançou agora? Irmãs? Nossa, Tata Werneck. Esqueci agora o nome do filme. Queria assistir esse filme, acho que eu vou ir lá e fazer o troco de sábado. Assiste o meu filme. Qual filme? Relais Furiosos Desafio em Tóquio. A gente veio buscar uma amiga nossa aqui pra levar, que é justamente ela que vai levar a gente pra esse evento. E eu tô aqui usando minha revita, com a sobrancelha, e terminar me de arrumar. Preciso tocar essa cara de fantasma, daqui a pouco eu apareço aqui arrumado. I never really know what's going on. Look at me sometimes, like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Is all good things you never show you. One Eternity Later A gente acabou de assinar um termo aqui falando que se a gente abrir a boca eles não perseguem a gente não é nossa casa porque a gente vai ver o filme antes de todo mundo é o filme chama, eu não sei Rede de Vingança e eu deixei meu batom no carro, acabei de lembrar nós fomos convidados pela Todas Geek aqui e viemos aqui no JK no Cinépolis pra poder assistir olha toda essa produção que eles montaram pra galera que veio assistir esse lançamento, pré-lançamento do filme Olha, todos os assentos estão assim com uma sacola mais um refri Gente, eles ganharam um drone imagina você assistir um filme e ganhar um drone já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela agora já são mais de meia-noite a gente veio buscar a Chloe aqui na casa da minha mãe que ela ficou e ela tá dormindo, isso é a hora Chloe, a criança está dormindo isso é a hora senhora rapaz, tá certo isso fica aqui senhora opa, isso nem é pra beber de si gente, agora sim, lar doce lar cheia de coisa aqui ó já são chum tá tarde que coisa mais linda agora agora eu já tô até com o meu pijama eu quis registrar um pouco do dia de hoje pra vocês porque era um pré-lançamento do filme e na sala IMAX que é a primeira sala do Brasil que teve um filme suportando isso foi muito da hora ver o filme assim porque o áudio é totalmente diferente a tela nem era 3D mas parecia que era 3D assim com uma qualidade surreal e olha que a gente acabou sentando lá na frente na segunda fileira e tava ótimo então eu imagino quem tá mais pro meio fantástico, vou querer voltar lá pra ter outras experiências um pouco mais pra trás e se você é daqui de São Paulo cinema do JK você pode ir lá conferir também toda essa experiência que já vai estar rodando nas salas de lá não mostrei muito do filme porque eu não podia esse filme lança hoje aí quinta-feira então se você quiser ir ver é Beekeepers o nome do filme se você quiser ver eu recomendo vale muito a pena o filme é ótimo e agora eu vou dormir né porque amanhã não tem mais e a gente tá numa correria doida pra conseguir entregar vídeo todo dia pra vocês pelo menos 5 dias na semana vamos ver e é isso tá curtindo? curte, comenta ativa o sininho nesse YouTube e eu vejo vocês amanhã beijinhos